Oi gente, tudo bem? Mas quantos recadinhos eu não recebi falando assim Dai, não tô vendo mais resenha de produto de cabelo no canal Dai, faz resenha de produto de cabelo Dai, fala de cabelo que eu adoro Eu adoro, é um assunto que eu não consigo deixar de falar aqui no blog Porque realmente, sabe, muitos blogs já não fazem mais isso Mas aqui eu preservo isso porque eu sou apaixonada por coisas de cabelo Como eu tenho certeza que você também é E ainda fica melhor se esses produtinhos forem de fácil acesso Que todas podem achar, não é verdade? Pois bem, eu tinha feito um vídeo de comprinhas na Equizac E tinha mostrado que eu comprei o condicionador da linha Shine Extreme da Mente Pois bem, vou contar o caso antes Eu tinha o shampoo, a máscara e o living Que já estavam há algum tempo aí na minha fila de produtos para testes Para trazer aqui para o canal e para o blog Só que o que aconteceu? Ficou lá E se vocês me acompanham há algum tempinho aqui no canal Sabe que eu já disse que hidratação não é uma etapa do cronograma Que o meu cabelo mais gosta Porque ele é muito quimicamente tratado Então etapas como reconstrução e nutrição são as melhores para mim Então por isso que eu não tinha talvez dado muita bola para essa linha Mas aí eu resolvi testar o shampoo e o condicionador e o living E tipo, choquei Sempre vou testar um produto Eu sou meio cética quanto isso, sabe? Por exemplo, se o produto promete mil e uma coisas Eu vou sem acreditar que ele vai fazer aquilo, sabe? Porque eu gosto de ser surpreendida E daí eu tinha lido que ele prometia três vezes mais brilho Duas vezes mais reconstrução, brilho E que selaria as cutículas Eu falei, ah, mas... Surpreendida Eu fiquei tão apaixonada que aí eu fui correndo E quando eu tive a oportunidade eu comprei o condicionador Porque eu também já disse que eu adoro usar linha completa Ou seja, shampoo, condicionador, máscara e living Eu nunca dispenso a máscara pelo living, pelo condicionador ou vice-versa, tá? Eu gosto de usar completinho E é uma linha muito boa Olha, eu usei ela hoje Sequei o meu cabelo só com o jato do secador É por isso que ele tá meio assim Fiz um coque Olha esse brilho Não usei escova, tá? Só foi com a mão Olha esse brilho O brilho, a maciez As cutículas seladas Como é que eu sei que a cutícula tá selada? Porque o cabelo, ele vai lá A gente faz hidratação nele Mas sente que ele fica meio áspero E ele perde essa aspereza com essa linha É incrível É por isso que eu tô vindo aqui, ó Muito feliz contar pra vocês Vou detalhar tudinho Na linha Shine Extreme Diz que tem nanocericina na composição E polissacarídeos de tamarindo Ou extratos de tamarindo, tá? Então tem a ação de hidratação Com uma pegadinha de reconstrução De alinhamento dos fios, tá? O disco shampoo não tem sal E eu dei uma olhadinha aqui O condicionador tem parafina líquida Se você se interessa em usar produtos que não E a máscara não tem Outro dado muito importante É que aqui debaixo da máscara Tem a composição E tá dizendo que é não testado em animais E eu fui no site da PEA E vi que realmente a Mende É uma das empresas nacionais Que não testam em animais Isso é muito, muito legal Vamos começar pelo shampoo Ele tem a consistência perolada E a mágica toda começa nele Porque ele lava muito bem o cabelo E já dá aquela sensação de hidratado, sabe? Limpa bem e hidrata ao mesmo tempo A cutícula já fica mais obedientezinha na hora Eu notei isso no meu cabelo E o danado é complicado A máscara A máscara é bem cremosa Mas cai do pote Gente, essa máscara é incrível Quando você toca no cabelo E começa a enluvar O fio já derrete E já vira outra coisa As cutículas alinham na hora, gente É impressionante Vale lembrar que toda essa linha Tem um cheiro muito, muito, muito gostoso O condicionador Ah, como eu gosto de condicionador bom, viu? E esse daqui é um desses Ele é bem encorpadinho assim E o danado finaliza, gente Maravilhosamente bem Eu já usei ele sozinho com outro shampoo E ele faz a diferença Completamente, sabe? Finaliza e deixa o cabelo solto Você percebe? Eu já usei a linha Sem usar condicionador E usando condicionador E faz, assim, diferença, sabe? Ele finaliza muito bem É um produto maravilhoso E pra finalizar, o living Ele é bem branquinho Ele é cremosinho, mas é leve Não é aquele living que corre o risco De pesar no cabelo, sabe? Eu abuso, assim, dele nas pontas Porque, loira, pra desembaraçar cabelo molhado Olha, é tenso Então, ele super me ajuda nessa função Ele consegue ser mega hidratante Pra ajudar a desembaraçar Mas não deixa um cabelo oleoso Pesado depois, sabe? Eu simplesmente adoro Gente, eu acho que é notório o resultado nos meus fios Sabe? Ponta bonita Fio alinhado Macio Brilhoso Ó o brilho aqui Então, tudo que a linha promete Ela cumpre E isso é muito legal, sabe? Eu quero deixar bem claro Que este daqui não é um publipost Eu estou fazendo Eu tinha recebido esses produtos há algum tempo Sim Mas é uma opinião sincera Eu não tinha obrigação nenhuma de trazer Mas aqui no canal Eu priorizo sempre Dividir dicas E informações que sejam úteis Bem, a amende já é conhecida Da maioria de nós, né? Porque vende na perfumaria E o preço de cada item É aproximadamente 20 reais Eu considero um preço muito bom Porque aí se você for ver A linha toda com esses 4 itens Se eu não me engano ainda tem um olhinho, tá? Eu não tenho certeza Mas com esses 4 itens vai sair menos de 100 reais Pro poder que tem essa linha Vale super a pena Porque, olha, vou ser muito sincera O resultado dessa linha É de produto gringo, assim, sabe? A amende ganhou espaço no meu coração Porque realmente os produtos são maravilhosos E eu amei testar e conhecer Tá pra minha vida toda Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessa resenha Se você já testou essa linha Ou alguma outra da Amende Me diz aqui nos comentários E se você gostou do vídeo Por favor, me dê um joinha Pra ajudar na divulgação, tá bom? Fiquem com Deus E com certeza eu apareço aqui novamente Com vídeos muito legais como esse Um beijo, gente Até a próxima Tchau 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 Tchau